Música Bom dia galera, beleza? Vamos que vamos para mais um carregamento É, vamos ali na padaria ali, tomar aquele cafezão né, qualificado Chique, bacanizado, pão com ovo Mas é assim mesmo, depois eu vou entrar para a roça galera Beleza então, vamos que vamos Aí eu vou, ali para frente da padaria que ela abre 6 horas Faltam 9 minutos ainda, beleza? Valeu Vem comigo, vamos aí mostrar aí, me pega Aí, bebeba a câmara E bebeba a câmara Reinaldo de Esporte Barra do Mendes Beleza? Então galera, falei para frente da padaria né Quando ela abre, já estamos na parada E aí 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 Ó, já abriu Beleza 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 galera, já tomamos café né Agora vamos entrar para a roça o que? Fazer Fazer um carregamento do chicleto no macaco.com Ok galera Forte abraço e boa segunda-feira Para todos vocês aí Padaria ali E aí tem a pracinha de Ibi Peppa Depois Depois fica caminhando Beleza? Agora vamos tentar iniciar A nossa viagem Diretamente daqui de Ibi Peppa Para o Brasil O mundo galera Esta manhã de Segunda-feira Vamos Limpadei aqui no Parabrisa Vamos embora Que faz Deus Vamos lá para o Iguidu Boa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Inclusive estão fazendo as estradas, né? O progresso está chegando em Miraróis. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estava de férias lá na minha cidade, Amaragi. Fiz um plano de passeio lá com a família, abençoada de Deus. Amém? E agora retornando ao trabalho. Viajando aí no P360 de última geração. Qualificado, chique e bacanizado. Só está raiando com força aí, bonita aí. Tchau. 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 Por aqui acima, por aqui adentro A CIDADE NO BRASIL São completamente 6 horas e 17 minutos No horário de Brasília, 16 graus Posto LG É o postinho que tem ali na frente É galera, aqui é a região muito produtiva A região de Miroróis Muitos caminhões carregam aqui Vão Salvador Aracaju Por aí se vai Feira de Santana A CIDADE NO BRASIL Lagoa Grande Porvoado Lagoa Grande A CIDADE NO BRASIL Vãoivia Olha oizado aí, ó E aí galera Mais um povoado aqui E aí Vamos lá daqui Meio abandonado Meio abandonado E por aí se vai galera Então beleza galera Valeu Forte abraço aí Tudo de bom Deixa seu comentário aí Abaixo do vídeo Então pego pra cima Terra pra nós Mas ali começa O asfalto A pista Tchau Tchau Tchau